Olá, todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu tenho duas dicas pra vocês, então eu vou acelerar bem esse vídeo, que é pra o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Na primeira dica, olha só como que tá a situação dessa panela, gente. Sabe como retirar tudo isso e transformar sua panela, deixar ela novinha? Eu vou te falar como. Você vai utilizar a lixa. Sabe aquelas lixas que você compra pra reforma da casa, pra lixar aí madeira? Então, é ela que você vai comprar. Se eu não me engano, você chega e você pede lixa de ferro. Isso aqui limpa, que é uma maravilha. Recupera a panela velha. Aquela panela que você ia jogar fora, você consegue recuperar utilizando a lixa. E não tem segredo, é isso que vocês estão vendo. Um pedaço de lixa, a panela velha e vocês vão fazer isso aí. Lixar aí na panela onde tá aquela sujeira, onde tá aquela sujeira que você não consegue retirar, tá vendo? Depois que você vê que você já retirou bastante. Como vocês viram, né? Você viu como que tava lá no iniciozinho? Agora eu vou utilizar aqui uma esponja de aço, que é pra dar aquele brilho na panela. Mas toda aquela sujeira, aquilo lá, difícil de retirar, já foi retirado graças à lixa, né? Com a lixa. O único ingrediente que você consegue transformar aí e dar mais vida e mais tempo, né? Pra suas panelas. Não compre panela. Olha a diferença, gente. Olha esse antes e depois. Maravilhoso, né? Bora pra segunda dica que eu já fiz aqui no canal, mas muita gente pedindo aí pra gravar novamente. E como eu vou fazer aqui em casa, então eu resolvi gravar pra mostrar pra vocês. Mas muita gente já conhece. É o ovo de micro-ondas. É super fácil de fazer. Basta você pegar um copo que vai ao micro-ondas e adicionar aí a água, né? Esse copo é de 200ml, gente. Eu vou colocar um pouco mais de 100, uns 150, 170, quase cheio, né? Um pouco acima do meio. E eu vou utilizar o vinagre. O vinagre branco de álcool é ele que nós vamos utilizar pra preparar esse ovo aí no micro-ondas. Super fácil, super simples. Uma colher de vinagre e uns 170ml de água. Mexe, mexe muito, gente. Você precisa mexer muito. Tá vendo? Tá girando, tá girando, girando. Aí agora você acrescenta o ovo. Olha só, tá vendo? É assim. Aí você vai e leva ao micro-ondas e deixa aí por 2 minutos. Depois de 2 minutos, você tem um ovo aí super saudável, sem nada de gordura pra fazer, né? Bem saudável e cozidinho. Olha só que maravilha. Vamos abrir ele aqui. Rapidinho faz e é só temperar. Pimenta, sal, orégano. Coloca aquilo que você mais gosta. Me conta qual das duas dicas foi mais útil aí pra você. Eu confesso que eu nem sei em qual que eu votaria, porque eu gosto das duas. As duas são bem necessárias, né? São bem úteis as duas dicas. Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, tanto na dica número 1 ou aqui na número 2 mesmo, que é super simples. Mas ficou dúvida, deixa aí nos comentários porque eu vou votar pra responder todo mundo. Tchau, tchau.